Mano, olha o vício, rapaziada, é o seguinte, o Renato, ele tá treinando pro grande campeonato de drift, e ele tá muito viciado, velho, e eu quero treinar também, e ele não tá deixando eu treinar, velho, ó, quer ver, ó, 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 posso, 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 um pouquinho, treinar um pouquinho? Pode, então deixa, é que meu expediente vai até daqui a duas horas, não, 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 ô, Bruno, faz quanto tempo que ele tá jogando já? Desde de manhã, tá, mano, você tá desde de manhã, o Renato, ele não erra, mano, rapaziada, a gente vai fazer um campeonato nesse simulador que o Renato comprou, e ele não quer perder, velho, olha o tanto de pontos que ele já fez, 6 mil pontos, e, velho, ele não erra, ele fica aí treinando, treinando, dia e noite, ele não tá nem dormindo mais, Não, mano, mano, o que? Vocês eu erram sim, mano, não erram, mano, o Renato, rapaziada, ele não tá errando, sem mancada mesmo, vocês vão ver a diferença do Renato dirigindo agora, e depois eu, porque, velho, eu vou treinar pela primeira vez, pela primeira, posso? Pode, só fazer 20 mil pontos, 20 mil pontos? Já tá quase, não, velho, tá no 9, Calma, até o final você precisa fazer 16 Não, Renato, não é possível, mano Vou fazer 3 vezes, eu já fiz uma pista sem errar Rapaziada, ó, eu só vou explicando, então, até o Renato errar, que ele não vai errar, até fazer 20 mil pontos vai demorar Renato, comprou esse simulador de drift, mano, ele é profissional, como que chama esse simulador? Esse aqui é um Takashiki Pick and Frye É, Takashiki Pick and Frye, ele tem um freio de mão aqui, elaborado, é, próprio pra drift O volante dele, ele volta contra o esterço do carro, ou seja, ele faz drift Real, mano É, eu tenho um do lado, ele mostra o G29 Esse aqui, ó, o G29, que o Brunão tá aqui É, é um bom É um bom, esse aqui é pra... É um bom personal, tá ligado? Sim, mano, esse aqui parece, tipo, que você tá indo na interna do Z, velho É usado em campeonato, tem campeonato, esse aqui É o Kanderer Master, uma coisa assim Ah, eu comprei do Bruno Bar, mano, ele comprou do Bruno Bar Eu dou 14 mil pontos, Léo 14 já? Vai aí Velho, olha esse bagulho de acelerar, velho, é certinho Esse é melhor que aquele carro que eu tenho Esse aí? Eu não vou correr com o Z, mano, com a sua sorte, viado Sério? Você tava lascado Rapaziada, falando pra vocês Vai ter o campeonato de drift aqui na casa E aquele Z ali, ó, eu vou correr com ele O Renato vai correr contra o carro Mano, 17 mil pontos, velho, 17, Renato E você não errou Não, hein? É a terceira vez que eu tô subindo a montanha, mano A hora vai dar 20, ó Mano Não sei, mano Não sei, eu quero fazer esse vídeo, hein Mano, na moral, velho O Renato vai ficar até amanhã fazendo drift record de pontos O que precisa você fazer? É 100 mil 20, 20 pontos 20 mil, 20 mil É 100 mil não dá Ah, não, Renato, eu vou arrancar você daí Não, eu vou colocar neutro Eu vou colocar neutro Eu vou colocar neutro Eu vou rodar o carro, viado Eu vou coisar, velho Eu vou rodar Quebrei o frente de mão Nossa, é chato, velho Ah, não, Renato, sai fora Mano, olha o tanto de pontos que você fez Ih, perdeu tudo, viado Perdeu tudo, velho Perdeu tudo, mano Chateado, hein É, mano É, mano O Renato não deixa É gulosão Vai, sai fora aí Nossa Deixa eu ver uma vez, um pouquinho Eu não acredito Perdeu tudo Ó, deixa eu falar Isso aqui é igual a mulher Delicado Que o Thiago veio É, por isso que o Renato... Bem delicado, tipo... Tem... Não, é... É bem ser... Porque, ó, rapaziada O freio de mão, ele funciona só com o dedo, ó É, eu não sei quem tá voltando, mano É esse parafuso aqui, ó Esse parafuso aqui, ó Esse parafuso aqui Tem um apertei e ela ficou certinho Só que como fica movimentando, ele vai sair É normal Você vai treinar aqui? Claro Pra você sair só eu, viu Tudo bem Gulosão no simulador É, não, é a primeira vez que eu vou treinar aqui Eu só dei uma varinha Nossa, aqui o Léo foi igual o Jet, mano Eu nem consegui treinar direito hoje e já me tirou Mentira, o Renato nem dormiu Simulado foi igual a Jet, que ele vai entrar aqui pra umas 10 e duas horas Sai fora Eu vou treinar Até ela ficar um pouquinho bom Eu vou ficar vendo então se treinar Não, 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 não... Não faz isso não Mas não faz isso não Não vai Ah, peraura Deixa eu, deixa, deixa eu Deixa eu treinar uma vez Ai, sai foto aqui Ai, seu怪 suppose Minha vez, rapaziada Vou treinar aqui no simulador de drift Vou tentar fazer como se fosse o meu 350Z ali Não quero bater Vou tentar fazer a malemolência ali E, velho, estão preparados para o grande drift melhor da sua vida Mentira, mano, eu vou treinar, não tô bom Mas eu vou ficar Bom, rapaziada, já estamos aqui no simulador com o 350Z Mano, segundinha, ó, freio de mão Ó, embreagem, freio de mão, soltou, acelera, acelera Mano, o carro botou, velho Isso não pode acontecer no campeonato, é por isso que eu tô treinando Vai, vamos ver Freio de mão, soltou Ah, ele é mais sensível, ó Ó, pé embaixo, pé embaixo Freio de mão, acelera, acelera Ui, nossa, mano, ele é muito sensível, gente Ele não é brutão, tá ligado? Ó, vamos de novo aqui Freio de mão, acelera Freio de mão É, mano, tem que dar um bastante chango É, mano, tem que dar um bastante chango É, mano, tem que dar um bastante chango Olá, mano O que você está fazendo? Ah, eu não sei o que está acontecendo Ah, o freio de mão, sai fora, Ana O que? Ah, eu não entendo português Mano, na moral, velho Pô, eu tô ficando bom aqui O que é na moral? Ah, peraí, mano, deixa eu, deixa eu me concentrar aqui Ei, ei, ei Eu preciso de você Vamos lá, sim, baby Ei Você quer dizer, fala inglês? Mano, eu preciso de você Soca o seu rosto Soca não Soca, bora Mano, eu não entendi nada O Renan chegou falando inglês Me atrapalhou aqui no meu drift Mas, mano, vamos para a segunda volta Aqui, como vocês estão vendo, rapaziada É uma montanha, tá ligado? Ai, ai, passei É, mano, eu vou ter que treinar bastante Para ganhar esse campeonato Mano, comecei de novo Agora, sem interrupções, meus amigos Vou colocar aqui, ó Primeirinha Vou achar do lado errado Segundinha Feio de mão Acelera, acelera Feio de mão Boa, boa, boa Ah, meu treino de mão caiu, velho Acelera, acelera Segundinha Passou para um lado Passou para o outro Mas, vamos ver Feio de mão, acelerou, acelerou Boa, boa Boa, boa, boa Aê, rapaziada Tô pegando o jeito, hein Ó, dei ângulo Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Ah, rapaziada Peguei o jeito Peguei o jeito, mano Na moral Ah, só porque eu falei eu rodei Ah, mano Mas foi bom, mano Na moral Vamos ver se eu consegui fazer zerinha Que louco, mano Ah, mano Essa Ih, eu acho que não pode ficar rodando Bom, rapaziada O bagulho é muito, muito, muito difícil E vocês viram do jeito que o Renato tá jogando Ele não tá errando Mano, ele não tá errando nada, tá ligado Mas, é Eu, é realmente a primeira vez que eu tô fazendo Aqui, ó Uma aulinha aqui no simulador Eu, sou acostumado a fazer drift Na vida real, tá ligado Eu sei que tem que meter pé E virar o volante Contra esteja Embreagem Freio de mão Tá ligado Aqui não precisa dessa brutalidade toda Aqui, mano É só um toquinho Viradinha Puxazinho Você viu que aquela hora que eu tava mais de boa Tava dando certo E eu vou treinar agora Velho, vocês vão ver Eu vou me sair muito bem Ó, rapaziada Saímos aqui de segundinha Freio de mão Boa, boa, boa Ó, você tem que ir com um bagulhozinho mais de boinha Tá ligado, ó Tem que jogar um pouquinho mais de ângulo Aí, ó Ah, não Muito ângulo Rodei, mano Rodei, rapaziada Eu acho que faltou acelerar, mano Vamos que vamos Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ah, mano, tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito, tô pegando o jeito, mano Foi bom Foi bom, foi bom Foi, eu fui mais Eu fui mais devagarzinho Ó, ó Até que cor agora, hein, rapaziada Agora desce dona, tá ligado Mano, é difícil, velho Mas tá indo bem Caramba, caiu o parafuso Eu quebrei o simulador, meu amigo Ah, me desconcentrei, mano Quebrei o simulador Rapaziada, caiu esse parafuso aqui, mano Renan do céu De onde foi? Ah, aqui, ó Ah, é por isso que o freio de mão tá voltando Apertar o parafuso aqui, Renan Nossa, é os dois, mano Os dois tá soltando Ah, ele deu uma apertadinha aqui, ó Tá top Mano, eu já fui bem melhor Sem mancada mesmo Fui muito melhor E eu vou treinar mais, mano O Renan ficou a noite inteira treinando Bom, rapaziada Vamos treinar Opa Vamos treinar mais Velho, eu tô pegando o jeito Nisso aqui, mano Liguei o carro Já voltei Segundona Vambora Bora que bora Freio de mão Aê, boa Boa, boa Boa o ângulo Boa o ângulo Boa, boa, boa Acho que eu puxei o freio de mão muito antes, ó Isso, é isso que eu tenho que perceber Mas vamos Freio de mão Acelerou Freio de mão de novo Voltou, voltou Boa, boa, boa Ah, rodou Vamos continuar daqui Vamos continuar daqui Vai, 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 vai Boa, boa, boa Boa Agora é desse dono, rapaziada Desse dono Desse dono mortal Acelera, acelera Boa Mano, eu tô bem melhor, velho Isso tem que dar mais ângulo, eu acho Mais ângulo é o carro mais de lado, ó Só que aí eu tô rodando Vê Vê Ó, de novo Mano, na moral Tô pegando a manha Tô pegando a manha Tô bem melhor do que antes Rapaziada, começando aqui Vamos fazer um zerinho Segundinha Ó, vamos ver Vamos ver se ele faz zerinho Como se fosse um carro real Ó, chegou a embreagem Soltou o volante Ó, que louco, mano É muito carro real isso aqui, velho Na moral Ó Vamos ver o oitinho Ó, do outro lado, mano Que louco, mano É muito carro real isso aqui, velho Ó Nossa, que da hora, mano Na moral mesmo Vou colocar a primeirinha Agora vamos sair dos box E vamos fazer essa pista inteira Pra vocês verem, ó Vai, 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 vai Boa, boa E arretei Arretei Não dá nada, vai Continuando Continuando Que o ponto tá valendo Ó Olha quantos pontos Mil pontos Não Fui olhar o ponto Bati Eu bati Porque eu bati Liga cá Ah, perdi Eu perdi, mano Eu acho que eu vou ser um fracasso nesse campeonato Tem que treinar mais, mano Vamos de novo Meus amigos Eu estou sendo um fracasso nesse campeonato Mano, é muito difícil da vida real isso aqui, velho Na moral Mano, eu vou treinar mais, velho Na moral mesmo Eu vou treinar Ixi, não começou? Mano, eu vou treinar, mano Treinando, treinando Ligou o carro Partiu Pode dar uma pausa? É, rapidão Por quê? Eu quis pegar a rocação Tá indo Pode ser daqui Três minutos É que não é a melhor hora de gravar Três minutos Ó, rapaziada Vamos fazer essa pista inteira Ah, não, não, não Volta Ó, vou tentar fazer bem de manhinha Ó Bem de bonhinha mesmo Ó, ó Eu acho que é bem de bonhinha que faz Ó Ah Ah Eu estou sendo humilhado Para um Não, não, não é possível, mano Eu estou sendo humilhado Simulador de... Ah não, simuladorzinho Eu vou ficar me irritando com esse negócio aqui Bom, rapaziada Vamos fazer a pista inteirinha agora Vai, mano Vai, vai, vai Segura Não Eu estou ficando irritado Rapaziada É o seguinte Eu vou treinar mais Mano Vocês viram que foi bem difícil O Renato fazendo foi bem fácil Ou seja Ele treinou muito mais que eu Hoje foi o primeiro treino Antes da competição Tomara, mano Que até a competição esteja melhor Mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito o seu like, rapaziada Mano Então é isso Se você quer mais vídeo de simulador Mano Eu vou treinar mais Vou fazer essa pista inteira Para vocês verem Mano Estou... Estou ruim, mano Não preciso melhorar Então é isso Valeu, falou Fui